Para mais uma aula, né? História, Geografia e História. Vamos começar da página 27. Todos abram na página 27. Enquanto vocês abrem a página, a professora vai relembrar um pouquinho sobre tudo que a gente fez até aí agora nesse capítulo, que a gente vai finalizar hoje esse capítulo aí de História e Geografia. Então, a gente relembrou fatos importantes que aconteceram em nossas vidas, aprendemos também sobre documentos, qual que era o uso de cada documento, sobre o passaporte, o diploma, RG, certidão de nascimento, aprendemos um pouquinho sobre identificação, lembra do crachá que a gente fez um crachazinho, então, aprendemos um pouquinho sobre a identificação. Vimos também que o tempo passa, né? E vocês eram todos pequenininhos, agora foram crescendo, né? Já estão um pouquinho maior, depois vão ficar todos adultos. Então, ao longo do tempo, conforme vai passando o tempo, a gente vai aprendendo cada vez mais. Lembra que a gente relembrou um pouquinho de quando vocês eram bebês? Vocês tiveram que aprender a falar, aprender a comer, então, quanto mais a gente cresce, mais a gente vai aprendendo as coisas, né? E também falamos um pouquinho sobre datas comemorativas, aniversário, festa junina, carnaval, comemoramos o nosso carnaval na nossa escola, então, lembramos um pouco das datas comemorativas. Falamos também sobre o nome próprio, né? O que é o nome próprio? É o nosso nome, né? Então, crachá, nome próprio, alguns fatos históricos que aconteceram. Aí, depois, na aula anterior, vocês aprenderam sobre a biografia, né? O que é uma biografia, biografia, só para relembrar, é uma coisa importante que a gente fala sobre a vida de alguém. Aprenderam também sobre fazer uma entrevista, como é feita uma entrevista, quais são as coisas que a gente pergunta, o que a gente precisa saber numa entrevista, né? Então, foi uma série de coisas aí que a gente aprendeu nesse capítulo. Então, para dar início, a página 27, que é a 26, a gente já fez a 25 e 26, a gente já fez como tarefa, né? A gente fez o exercício 1, 2, 3 e 4. Então, para finalizar, a gente tem a página 27 aí. Então, a página 27 tem um riminho, né? E esse menininho, como que é a posição desse menininho, assim? Agora, a gente vai descobrir qual é a imagem que mais representa a posição desse menininho de costas, ó. Então, a gente viu na primeira foto aí, ó, na primeira imagem, ele de frente, ó. E se ele virar de costas? Qual que é a posição que mais combina com ele aí? Ó, vamos perceber. Será que é a primeira? Será que é a segunda? A terceira? A quarta? A quinta? Olha, aqui também eles estão em ordem. Em uma ordem numérica, do primeiro ao quinto. Vocês perceberam, ó? Eles também estão em uma ordem. Qual é a ordem que... Qual é a imagem que representa esse menininho aí? Essa tá bem facinho. Na número seis, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito e caprichado. Quais são as ações? A gente já aprendeu sobre ações também, que a gente realiza em pouco tempo. E aquelas que a gente demora mais, né? Lembra que a gente tinha a escovação de dente, a gente demora muito tempo? É pouco tempo ou muito tempo pra fazer isso? Lembra? Pentear o cabelo, trocar de roupa. Quem demorava mais? Que aí a gente viu que algumas meninas demoravam mais e alguns meninos demoravam mais pra trocar de roupa, né? Então, tem isso também. Então, eu quero que vocês façam um desenho bem bonito de alguma ação que demore pouco tempo pra realizar ela, tá bom? Capricha aí nesse desenho da página 27. Na página 28, que a gente vai fazer aí, tem mais um quadrinho aqui, ó. E nesse quadrinho vocês vão desenhar uma ação que vocês demorem mais tempo, que demora bastante pra vocês fazerem. Então, capricha aí, desenhos bem bonitos e caprichados, hein? Aqui, ó. E na 7, a gente tem uma menininha com alguns acessórios aqui, ó. Agora, eu quero que vocês liguem cada acessório na parte do corpo onde eles pertencem. A tiara fica aqui, no ombro, na orelha, no nariz. Onde será que fica a tiara? O colar, onde a gente pode pôr? E o óculos de sol, a gente usa pra pôr aonde? Então, liguem a imagem com a figura da menina aqui, tá bom? Então, olha essa página aí. Essa página tá facinho também, hein? Vai ser bem facinho de fazer. Então, página 28 tá explicadinho, capricha nos desenhos. Não precisa ter pressa, né, pra fazer. Sempre caprichando. Agora, na página 29, que temos aqui alguns brinquedos. O que vamos fazer com esses brinquedos aqui, ó? Vamos lá, vamos descobrir no exercício A. O número A. Circule o brinquedo que está do lado do brinquedo azul. Quem que é o brinquedo que está do lado do azul aí? Então, faça um círculo nele, ó. Um círculo. E a letra B. Faça um X no brinquedo que está em frente ao brinquedo vermelho. Então, aqui atrás, aqui à frente. Então, faça um X. Agora, eu quero que vocês façam um risco, tá? Na letra C, tem três brinquedos na frente, né? Então, é o verde primeiro, o amarelo e o preto. Entre o verde e o preto tem um brinquedo. Eu quero que vocês façam um risco nesse brinquedo aí. Um risco assim. Combinado? Tá facinho esse exercício, né? Então, pra finalizar o nosso primeiro capítulo de História e Geografia. Relembrando, então, tudo que a gente já fez, né? Que a professora relembrou aí. Falou no comecinho. Então, a gente finaliza aqui. Caprichem nos desenhos. Letrinha bonita. Depois que fizeram o desenho, pinte. Caprichem bem. Depois pedem pra mamãe e pro papai mandar uma foto pra professora, tá bom? Então, tchau. Até amanhã na nossa próxima aula.